pessoal aqui é aqui nós estamos aqui no Floresta Parque Rodrigarapé aqui na Amazônia olha aí que coisa linda aí ó e aí bora passear dá para vocês para passear comigo tá bom mas se inscreve no canal dá um like e compartilha aí com os amigos aí para esse canal aí crescer bora passear pessoal levanta dessa cadeira aí sai de frente desse celular aí E 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 aí Agora é pra morrer. 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 Aí já morrer. Já morrer. Aí já morrer. Hoje é pra morrer. Cheap dietera. Engagez provas. Tá. Enfor76. Bora! Olha a Karina dançando ali, ó pessoal E assim vai, que não é perigoso Porque não sou Deus quem não é perigo O que o seu é o senhor O que o senhor Está a vida aí e a vida mais boa E tanto saudável que a vida mais dura Hoje vai ter festa no colchão 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 Segura um pouquinho Tá gravando Não dá nem pra ver, mano Não dá nem pra ver, mal Vai lá, amor Gente, a água é bem lindinha aqui, ó Cristalina É uma fonte Não pode deixar, não pode deixar Não pode deixar Não pode deixar Só não pode deixar Seve aí, né Música Passou a mais? Tá molhando? Tá não Música Na Éldia É bom, né? Bora passear comigo Inscreva-se no canal, dá um like e compartilha tudo também Ajuda o canal a crescer É bom, né? Inscreva-se no canal 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 Inscreva-se no canal